E aí gente, beleza? Que tal conhecer o nosso novo estúdio agora? Agora é completo, hein? Tá afim de conhecer? Vamos dar uma olhadinha? Dá um tour aí comigo no nosso novo estúdio do canal. Desde o início, quando começamos o estúdio, as obras, a construção e a fase final. Vamos dar uma olhadinha? Acompanhe comigo na tela do vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Amigos, inscritos do canal, a vocês, membros do canal, que patrocinam o canal Cartões de Crédito Alta Renda. Mais de 5 anos juntos, eu e vocês aqui, nessa força, nessa energia que nós temos entre nós. Inscritos, membros e o canal Cartões de Crédito Alta Renda. Já passamos de mais de 5 anos juntos, né? Espero que mais 5 anos estejamos juntos mais uma vez. Mais de 80 milhões de views nos nossos mais de 3.100 vídeos totalmente gratuitos aqui no nosso canal. Esse fundo também, né? Do estúdio, teremos esse fundo, né? Teremos essa parede com um quadro, né? Essa parede com um quadro. Teremos o telão, que a gente já usa, né? Vocês conheceram. A nossa vitrine de lojinha. Teremos o nosso painel. Vai estar luminoso. As luzes vão mudar de cores na lateral. Então, nós teremos luzes diferentes. Além daquelas luzes amarelas que nós já tínhamos, né? Que é essa que vocês estão vendo aqui agora. Tá? Então, isso aqui é o esqueleto de como está ficando. Aulão. O quadro Você Pergunta e Eu Respondo. Rapidinhas do Alta Renda. Segurança da informação. Alta Renda na rua. Cartões. Crédito. Limites. Bancos. Investimentos. Score de Crédito. Behave Score. Score tudo no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Atualidades. Novidades. Você encontra aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Teremos duas mesas aqui também, né? Teremos duas mesas. Aqui tem uma televisão aqui atrás dessa parede. Então, tá andando, né? As coisas estão fluindo, né? Pelo menos dá pra andar aqui nesse estúdio, né? Aí aqui teremos um café, um bar. Também aqui uma mesa, né? Uma cadeira com bar. O armário, né? Pra guardar as coisas. Esse armário, ele é móvel, né? Então, aqui nós vamos tirar o armário, olha lá. Aí aqui a bagunça, né? Os mimos que os bancos mandam. Aí aqui teremos decoração também, né? Aí, ó. Casinha do Lipinjoquinho. Tá aqui no meio. Então, as coisas estão fluindo. Olha lá eles lá. E hoje é um grande dia. Um dia de comemorar a nossa inauguração oficial do nosso canal. No nosso novo estúdio, agora completo. Só falta agora o quê? Os cartõezinhos da mesa, né? Vocês terão aí as informações dos nossos cartões. Aqui no nosso canal, Cartões de Crédito. khác, né? What change do thing do? Todos ositionalérios Habitinjo可是 Tomase de Crédito. Também tem todas as suas property, né? E aí 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 E para comemorar diferente do que eu já fiz, eu quero degustar com vocês aqui, ao invés de tomar um champanhe, não, não. Eu vou degustar com vocês o quê? Um cafezinho expresso, né? Vamos ligar a máquina e soltar o nosso cafezinho. Lembrando que isso aqui, para mim, é a comemoração, né? Um cheirinho de café delicioso no nosso canal. E aproveitar para fazer um tim-tim com vocês aqui, no nosso cantinho do café. A fumacinha saindo, né? Show de bola! A fumacinha saindo, né? Então, gente, eu quero agradecer a vocês mais uma vez aqui no nosso canal, pelo carinho, pela força de vocês. Espero que gostem desse novo ano, do nosso novo canal, com novos quadros chegando também. Pessoal, muito obrigado. Feliz 2022 para todos nós. Juntos, somos mais fortes. E aí Juntos, somos mais fortes. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto